A campanha de vacinação contra a gripe foi ampliada em Tubarão. Com o recebimento de mais 600 doses, crianças com idade até 2 anos e 11 meses também serão imunizadas. Pais com filhos desta faixa etária podem ir aos postos de saúde da cidade para que a vacina contra a gripe seja aplicada. Nós recebemos ontem, então, da 20ª Gerência de Saúde, 600 doses. Essas doses serão administradas nas crianças com 3 anos incompletos, ou seja, crianças até 2 anos, 11 meses e 29 dias de toda a população tubaronense. A campanha para idosos, doentes crônicos e crianças de 0 a 1 ano e 11 meses já encerrou. Nós conseguimos atingir a meta de 125% agora em todas as faixas etárias, ou seja, a nossa campanha encerrou. Mas como houve ampliação do prazo das idades das crianças, dos grupos prioritários, então nós estaremos vacinando essas de 2 anos, até 2 anos, 11 meses e 29 dias.